E aí galera, tudo certo? Bom, eu sou o El e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Kindle 2019, aquele e-reader muito maneiro. E olha só, o mundo da tecnologia tem dessas conveniências, né não? E olha, os e-readers, no caso do Kindle, talvez se encaixem de certa forma nesta categoria de produtos. A Amazon, por exemplo, atualmente é um dos principais players desse mercado e chegou na décima geração do Kindle tradicional, além de outros modelos é claro, mas esse daqui chegou na décima geração. Esse cara foi lançado aqui no Brasil, lá em abril, por R$349,00 em duas cores, a branca e a preta que é a que a gente recebeu para testes. A ideia é tê-lo como opção ao modelo Paperwhite, que custa R$500,00, e ao Oasis, que é um pouco mais caro, ele custa R$1.149,00, só que para esse cara daqui eles deixaram de lado alguns recursos mais sofisticados e oferecendo, é claro, o básico, só que de um jeito bastante funcional. Essa versão aqui do Kindle mais básica, é claro, tem uma estrutura em plástico com um toque mais emborrachado, que é para ele não escorregar fácil, e tem cerca de 170 gramas de peso. Tudo também é bem simples e com cantos arredondados, dando uma aparência simpática ao aparelho. Há apenas aqui, na parte de baixo, uma porta micro USB para carregamento ou transferência de arquivos e um botão que é para acender ou apagar a tela ou ligar e desligar o Kindle. Um detalhe interessante nesse modelo daqui é porque, por exemplo, eu coloco ele na mochila, só que eu não coloco de qualquer jeito, né? Só que ele acabou recebendo essas marcas aqui, como se fossem leves arranhões, coisa que o Paperwhite não teve, sendo usado do mesmo jeito. Então, é bom tomar cuidado ou comprar uma capinha que a Amazon disponibiliza nas suas lojas oficiais, porque esse daqui parece ser um pouquinho mais frágil do que o Paperwhite. Bom, mas continuando, ele é um pouquinho menos espesso do que o modelo da última geração e mais leve do que um Paperwhite atual. Isso traz bastante praticidade, já que ele ocupa bem pouco espaço na sua bolsa ou na mochila, ou até mesmo no seu bolso da jaqueta ou de um moletom. Eu, por exemplo, coloco no bolso do moletom e fico de boa. A parte frontal dele também é muito parecida com a do último Kindle e não é flat, como acontece no novo Paperwhite. As bordas, é claro, elas são um pouquinho maiores, só que elas facilitam na ergonomia do produto. Então, isso não é um problema. Ele também tem 6 polegadas de tela e-ink, que a Amazon cita que está mais calibrada e com mais contraste. Só que a principal diferença está na adição de LEDs. Esse foi um belo upgrade na linha básica do Kindle, já que os 4 LEDs facilitam bastante a leitura dele em ambientes mais variados, como sobre luz solar forte, por exemplo. A experiência de leitura, eu vou contar para vocês, tá? É bem confortável e a gente não sentiu a necessidade de usar ele com brilhos mais intensos. Vale lembrar, inclusive, que não tem um ajuste automático nessa função, tá? Também é válido citar que ele tem menos definição do que o Paperwhite e o Oasis, que os dois têm uma definição de 300 pixels por polegada. Nesse modelo daqui, são 167 pixels por polegada e a leitura é, sim, bastante confortável, como a gente já falou. Mas, por exemplo, você pode perceber um efeito mais pixelizado no contorno das palavras se você estiver mais próximo da tela. Esse fenômeno aí acaba sendo um pouquinho mais percebido quando você usa a função de zoom ou em leituras com bastante conteúdo gráfico, como HQs. Mas olha, galera, o Kindle 2019 também tem suporte aos dicionários, às buscas rápidas, tem suporte ao WhisperSync, tem uma nova interface para os menus e também a loja remodelada e vários outros recursos. A navegação dele é fluida o suficiente para que o uso, a rolagem de páginas e também a seleção de menus seja confortável. Aqui dentro do hardware, para quem gosta de hardware, ele tem um chip de 1 GHz e 512 MB de RAM, além de 4 GB de memória interna e conectividade Wi-Fi, mas não são 4 GB disponíveis para uso. Beleza? A taxa de atualização do display, por exemplo, ela não é alta, mas também não sentimos aquelas diferenças gritantes de desempenho em relação ao Paperwhite que foi testado anteriormente aqui por nós. Assim como nos outros produtos. Ele é compatível com o serviço de assinaturas de e-book Kindle Unlimited, ok? Ele tem um custo mensal de R$19,90 e o primeiro mês é gratuito para quem quiser experimentar. Nele você pode encontrar milhares de títulos nacionais e internacionais, além de ter a possibilidade de continuar a sua leitura em outros dispositivos, como no computador ou no smartphone. Você pode encontrar mais detalhes sobre o Kindle Unlimited clicando aqui embaixo no link que está na descrição. Bom, agora vamos falar do negócio que todo mundo gosta, que é a bateria. Esse cara daqui tem autonomia para pelo menos, eu estou falando pelo menos 20 dias consistentes de uso. Quando você lê ali, direto. Essa foi a nossa média com o Kindle 2019. Ele tem 1040 mAh no total, só que dependendo do seu hábito de leitura, cara, ele pode durar semanas com bastante facilidade. Agora, a recarga desse cara daqui também é lenta, tá? Se você colocar na tomada, por exemplo, da tua casa, ele vai levar ali cerca de 3 horas para recarregar do 0% ao 100%. Se você quiser carregar na USB de um computador, ele vai levar mais ou menos 4 horas. Agora, se por acaso você quiser um pouquinho mais de bateria, aí o recomendado seria o Paperwhite, por exemplo, que é um modelo ali que não custa mil pilas e que passou dos 30 dias de uso constantes aqui com a gente. No fim das contas, modelos como o novo Paperwhite, por exemplo, eles ganham em extras, como modos de cores invertidas, que talvez possa aparecer aqui ou talvez não possa em um update de software. Ele tem uma maior definição de tela, tem proteção contra água, esse cara daqui não tem, e tem uma bateria um pouco mais cheia. Isso no modelo Paperwhite, tá? Só que esse novo Kindle tem também as suas boas vantagens, tá? Como um design mais arrojado, uma bateria bastante satisfatória e é o modelo mais econômico dessa linha atual. Agora, se você já tem um Kindle nas suas mãos, a troca só se justificaria bastante válida se você realmente achar necessário um display com LEDs para ler em mais ambientes, sem tanta preocupação. Mas, no geral, esse cara daqui é um dispositivo bem cômodo e que pode integrar a sua lista de gadgets sem esbarrar em preços muito altos. Na própria Amazon, o valor oficial do novo Kindle é de R$349,00, como a gente já falou. Você acha um valor justo? Você acha que não precisa trocar de Kindle se você já tem um Kindle? Você acha que esse modelo daqui podia ser o seu modelo de entrada para começar a ler e-books? Comenta aqui embaixo. Aqui na descrição, é claro, tem um link para o Kindle Unlimited para vocês conhecerem um pouco mais do produto e talvez assinar se você já tem um Kindle ou se você está pensando em comprar um Kindle. E é isso. Vamos trocar uma ideia sobre o Kindle 2019. Aparentemente, eu tenho que devolver um livro aqui para continuar lendo outros do Kindle Unlimited. Mas é isso, galera. Eu curti o novo Kindle 2019. O que vocês acharam dele? Comenta aqui embaixo, mais uma vez. Falou, tchau, tchau. Tamo junto. Beijão.